Oi gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês, queridos? Bom, antes de mais nada, aquele pedido que eu sempre faço aqui, pra quem estiver chegando aí agora já se inscrever no canal, deixar um like, deixar um comentário também, tá? Isso tudo é muito importante pra mim. Bom, vejam mais essa, né? A polícia de Uganda anunciou na segunda-feira a detenção de quatro pessoas por atos homossexuais. Isso três meses depois de a introdução de uma legislação draconiana anti-gay que provocou indignação internacional. A lei, considerada uma das mais severas do gênero no mundo, contém disposições que tornam a homossexualidade um crime potencialmente capital e as penas para relações consensuais entre pessoas adultas do mesmo sexo podem ir até a prisão perpétua. A porta-voz da polícia, Ellen Butotto, disse que as autoridades prenderam quatro pessoas numa casa de massagem no sábado. A operação policial foi realizada após uma denúncia feita por uma informante a segurança da área de que atos homossexuais estavam sendo praticados na casa de massagem, disse a porta-voz. As Nações Unidas, governos estrangeiros, incluindo os Estados Unidos e grupos de direitos globais, condenam a nova legislação que foi sancionada em maio. Este mês, o Banco Mundial anunciou que iria suspender novos empréstimos ao país da África Ocidental, dizendo que a lei contradiz fundamentalmente os valores defendidos pelo credor sediado nos Estados Unidos. Em maio, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu a revogação imediata das medidas que classificou como uma trágica violação dos direitos humanos universais e ameaçou cortar a ajuda a investimentos para a Uganda. Mas o governo do país africano manteve-se irredutível e a legislação tem amplo apoio da população no país conservador, predominantemente cristão, onde os legisladores defenderam as medidas como um baluarte necessário para a percepção da imoralidade ocidental. Bom, como eu já disse aqui outras tantas vezes, é um absurdo que países como Uganda obtenham ajuda financeira de países e organismos internacionais civilizados, né? Deveriam é oferecer asilo e ajuda aos homossexuais para que consigam sair deste inferno, né? Desses infernos, porque Uganda não é o único. Bom, gente, era isso. Um beijo e até o próximo vídeo.